Olá, meus queridos, um feliz sábado! Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje vamos começar aqui com o Salmo 119, verso 133, que diz assim Dirija os meus passos conforme a tua palavra, não permitas que nenhum pecado me domine. Olha que oração bonita pra gente fazer, não é mesmo? Hoje essa história, essa reflexão foi encaminhada pela Terry Moore, que escreve pra gente lá de Ohio, nos Estados Unidos. E ela fala que no dia 15 de dezembro de 2017, ela sofreu uma escoriação pequena, insignificante, no dedo médio da mão direita. Sangrou um pouco por alguns segundos e parou rapidamente. Mas sete dias depois, no dia 22 de dezembro, ela acordou com aquele pequeno e insignificante ferimento, causando estragos no corpo dela. O dedo estava inflamado, muito inchado e extremamente dolorido. Ela não havia protegido aquele pequeno ferimento da exposição de bactérias, na verdade ela nem tinha pensado nisso. Aí no dia 24 de dezembro, ela estava na sala de emergência de um hospital local, precisando de antibióticos orais. No dia 26, o médico receitou um antibiótico mais forte ainda, mas na noite de quarta de 27 de dezembro, com calafrios, percorrendo pelo corpo todo, ela foi internada, tratada com antibióticos intravenosos e com uma cirurgia na mão, agendada pro dia seguinte. Aquele pequeno e insignificante arranhão que ela tinha sofrido, no dia 15, se tornou um portal de bactérias pra aquela infecção instalada, né, que foi se instalando no corpo. A cirurgia era necessária pra limpar a articulação, aliviar a pressão perigosa que estava acontecendo ali, que estava restringindo o fluxo sanguíneo, né, pra aquela área. E isso poderia causar lesões permanentes ou até a morte daquele dedo por falta de oxigênio. Seis meses depois daquele pequeno ferimento, o dedo ainda não estava completamente curado. Ainda estava dolorido, inchado e ela não conseguia dobrar o dedo completamente, que precisou até fazer fisioterapia pra se recuperar de uma forma normal. Essa experiência, gente, fez ela se lembrar da gravidade do pecado, mesmo aqueles pequenininhos pecados na nossa vida, que às vezes parecem insignificantes, não é? Uma mentirinha inocente contada pra proteger, de repente, de revelar uma verdade que a gente não quer que o outro saiba, uma fofoca, uma inveja, uma malícia no coração, tudo isso é problema. Embora não sejam considerados pecados hediondos, de repente, como adultério, abuso infantil, assassinato, eles se infeccionam, porque eles se tornam habituais, eles vão se multiplicar e sabe o quê? Vão nos separar de Deus. Eles podem restringir o nosso crescimento espiritual e levar até a morte eterna. A escritora Ellen White escreveu um livro, Caminho a Cristo, na página 24, ela escreveu o seguinte, A luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo, ilumina também os secretos escaninhos da alma e as coisas ocultas das trevas se põem à descoberta. Ou seja, a luz do mundo é Jesus e ele sabe exatamente o que está aqui e que ninguém vê. Nossa oração deveria ser algo frequente, pedindo para que o Espírito Santo, a luz de Deus, também possa iluminar. E, sabe, para a gente ter consciência dos nossos erros, dos nossos pecados, mesmo que sejam pequenos, para que ele nos ajude, para que sejam eliminados, para que nada, absolutamente nada, nos impeça de ter uma intimidade profunda com o nosso Deus. O Senhor fique com você, tenha um dia abençoado e até amanhã. Tchau!